CAPÍTULO 4 O PASSEIO DE JOANA Eu me distraio muito, disse Joana a Otávio. Assim como o espaço rodeado por quatro paredes tem um valor específico, provocado não tanto pelo fato de ser espaço, mas pelo de estar rodeado por paredes, Otávio transformava em alguma coisa que não era ela, mas ele mesmo, e que Joana recebia por piedade de ambos, porque os dois eram incapazes de se libertar pelo amor, porque aceitava sucumbida o próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se além da fronteira da revolta, e também como ligar-se a um homem se não permitindo que ele a aprisione, como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas quatro paredes, E havia um meio de ter as coisas sem que as coisas a possuíssem? A tarde era nua e límpida, sem começo nem fim. Pássaros leves e negros voavam nítidos no ar puro. Voavam sem que os homens acompanhassem com um olhar sequer. Bem longe a montanha pairava grossa e fechada. Havia duas maneiras de olhá-la, imaginando que estava longe e era grande. Em primeiro lugar. Em segundo, que era pequena e estava perto. Mas de qualquer modo, uma montanha estúpida, castanha e dura. Como odiava a natureza às vezes, sem saber porquê, pareceu-lhe que a última reflexão misturada à montanha concluía alguma coisa, batendo com a mão aberta sobre a mesa. Pronto. Pesadamente. Aquilo cinzento e verde estendido dentro de Joana como um corpo preguiçoso, magro e áspero, bem dentro dela, inteiramente seco, como um sorriso sem saliva, como os olhos sem sono e enervados. Aquilo confirmava-se diante da montanha parada. O que não conseguiria pegar com a mão estava agora glorioso, e alto e livre. E era inútil tentar resumir. Ar puro, tarde de verão. Porque havia seguramente mais do que isso. Uma vitória inútil sobre as árvores folhudas. Um sem que fazer de todas as coisas. Ó Deus! Isso sim! Isso, se existisse Deus, é que Ele teria deserdado daquele mundo subitamente, excessivamente limpo, como uma casa ao sábado, quieta, sem poeira, cheirando a sabão. Joana riu. Por que uma casa encerada e limpa deixava-a perdida como num mosteiro, desolada, vagando pelos corredores, e muitas coisas que observava ainda? Assim, se suportava o gelo sobre o fígado, era atravessada por sensações longíquas e agudas, por ideias luminosas e rápidas. E se não tivesse que falar, diria, sublime com as mãos estendidas para a frente, talvez os olhos cerrados. Então me distraio muito, repetiu. Sentiu-se um galho seco, espetado no ar, quebradiço, coberto de cascas velhas. Talvez estivesse com sede, mas não havia água por ali perto, e sobretudo a certeza asfixiante de que se um homem a abraçasse naquele momento, sentiria não a doçura macia dos nervos, mas o sumo de limão ardendo sobre eles. O corpo como madeira próxima do fogo, vergada, estalante, seca. Não podia calentar-se dizendo, isto é apenas uma pausa. A vida depois virá como uma onda de sangue, lavando-me, umedecendo a madeira crestada. Não podia enganar-se, porque sabia que também estava vivendo. E aqueles momentos eram o auge de alguma coisa difícil, de uma experiência dolorosa que ela devia agradecer. Quase como sentir o tempo fora de si mesma, abstraindo-se. Eu notei, você gosta de andar, disse Otávio apanhando um graveto. Aliás, você já gostava mesmo antes de casarmos. Sim, muito, respondeu. Poderia dar-lhe um pensamento qualquer, e então criaria uma nova relação entre ambos. Isso é o que mais lhe agradava junto das pessoas. Ela não era obrigada a seguir o passado, e com uma palavra, podia inventar um caminho de vida. Se dissesse, estou no terceiro mês de gravidez. Pronto. Entre ambos viveria alguma coisa. Se bem que Otávio não fosse particularmente estimulante. Com ele, a possibilidade mais próxima era de ligar-se ao que já acontecera. Mesmo assim, sob seu olhar, me poupe, me poupe. Ela abriria a mão de quando em quando, e deixava um passarinho subitamente voar. Às vezes, no entanto, talvez pela qualidade do que dizia, nenhuma ponte se criava entre eles. E pelo contrário, nascia um intervalo. Otávio, dizia-lhe ela de repente, você, você já pensou que um ponto, um único ponto sem dimensões, é o máximo de solidão? Um ponto não pode contar nem consigo mesmo. Foi, não foi, está fora de si. Como se ela estivesse jogado uma brasa ao marido, a frase pulava de um lado para o outro. Escapulia-lhe das mãos, até que ele se livrasse dela com outra frase. Fria como cinza, cinza para cobrir o intervalo. Está chovendo, estou com fome. O dia está belo, talvez porque ela não soubesse brincar. Mas ela o amava, aquele seu jeito de apanhar gravetos. Aspirou ao morno e claro da tarde, e o que nela pedia a água restava tenso e rígido, como quem espera de olhos vedados pelo tiro. A noite veio, e ela continuou a respirar no mesmo ritmo estéreo. Mas quando a madrugada clareou o quarto docemente, as coisas saíram frescas das sombras. Ela sentiu nova manhã insinuando entre os lençóis, e abriu os olhos. Sentou-se sobre a cama. Dentro de si era como se não houvesse a morte, como se o amor pudesse fundi-la, como se a eternidade fosse a renovação. Tchau. Tchau.